Música Pop rock, música eletrônica, teatro, qual a sua pedida pelos fins de semana? A programação está recheada de boas opções. Reunimos o melhor que vai rolar por aí, para você não ficar em casa e aproveitar bastante o fim de semana. Chegou a hora do nosso Agendão! Música O cantor e compositor carioca Jorge Vecilo apresenta no Teatro Riachuelo o seu novo show, O Luar do Sol. Além dos hits dos álbuns mais recentes, um repertório de muitos sucessos. Música O Páprica em Ponta Negra recebe a cantora Mônica Jucá em uma noite de pop rock brazuca internacional. A programação começa às 9h30. Música O Papers Hall realiza a primeira edição da Papers Tronic, a balada dos grandes DJs. O destaque da festa fica por conta da DJ puritibana, Allen Howen. O projeto Sack in the House e o DJ Felipe Diniz completam a programação. Música Vai! A banda Grafite é uma das atrações da programação da Vogue. A casa também recebe a banda Marilão, Kika Lima e banda e DJs. Música O cheiro, consigo sentir aquele momento, sabe, quando você tem músicas para... O grupo Maglotto de teatro volta ao palco da Casa da Ribeira. Desta vez, a trupe pernambucana apresenta um torto, uma peça que dá à plateia um papel ativo e levanta muitas reflexões. Eu sou viciado em sorvete. É... Pois é, é um lugar que fica... Música O projeto Sol Sem Plugues comemora seu primeiro aniversário com uma grande festa para animar à noite um timaço de atrações, entre elas a cantora Cristal. Música O humorista mineiro Gustavo Mendes apresenta em Natal o espetáculo Mais Que Dio Mais. A comédia reúne uma compilação dos seus melhores textos, piadas e performances musicais, com destaque para a imitação da presidente Dilma Rousseff. Música O projeto Circuito Cultural Ribeira volta a movimentar a cidade baixa neste domingo, com diversas atividades artísticas, como espetáculos de dança e shows musicais, com entrada gratuita. A banda Rosa de Pedra é uma das atrações. Música O projeto Sol Solidário realiza a décima edição da Feijoada Solidária, com shows musicais. A animação será garantida pela banda Oscar Avelho. Música Na nossa dica de filme para o fim de semana, Invasão à Casa Branca, suspense que está fazendo bastante sucesso nos cinemas. O código secreto da Casa Branca é invadido por terroristas e o presidente é mantido refém. A única opção de resgate é um agente que ainda se encontra no edifício. Se a alternativa do serviço secreto o autoriza a resgatar o presidente e evitar um desastre ainda maior. 119 minutos de muita ação. Aproveita nossas dicas. Assim é um ótimo fim de semana. Não esquece também de acessar o nosso blog e ficar atualizado. Na próxima sexta temos um novo encontro. Até lá! Tchau! 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 Tchau!